Pois aí teve gente que não conseguiu acompanhar a partida, estava trabalhando na hora do jogo. E aí teve que se virar como pôde para poder acompanhar um pouquinho o que fosse Brasil e Bélgica. Quem conta para nós é o repórter Thaís Travensole. Enquanto o Brasil entrava em campo, o Alan arrumava os copos neste restaurante e corria para atender os clientes. Fala verdade, eu mais trabalho que torço. Às vezes dá uma olhadinha na TV? Bem pouco, mas sim. Essa tem sido a realidade de muitos brasileiros durante os jogos da seleção. Enquanto alguns param todas as atividades para torcer, outros precisam trabalhar. Na cozinha do restaurante, os funcionários olham para as TVs, mas nada de jogo na tela. São os pedidos dos clientes que não param de chegar. Gente trabalhando muito, mas também torcendo. O coração na gente fica mil. Se eu ver que o grito é do Brasil, daí eu grito também. E se para alguns o trabalho parece dobrar, para outros o expediente passa devagar. Com as ruas sem movimento, esse pessoal trabalhou menos, mas sofreu bastante. Para eles, o celular virou o companheiro de torcida durante o jogo. E para quem não tinha como acompanhar a partida, contava com a sorte para saber o placar. Quando passou o ganho na rua, perguntou, sabe o resultado do jogo? Até onde eu sei, está 2x0 para a Bélgica. Meu Deus, comprei a camiseta hoje. O Luciano fez a parte dele. Mesmo trabalhando, deu um jeito de torcer pelo Brasil. Decorou o ônibus com verde e amarelo. E a esposa avisava tudo pelo celular. Só o placar, que não ajudou muito. Trabalhando sofre um pouquinho mais? Com certeza, nossa. Saí de casa bem começando o jogo. Com aquela vontade, né? Fazer o quê, né? Tem que trabalhar, né? Não dá para parar. Obrigado. Obrigada. Obrigado.